O Botafogo pode ter a qualquer momento uma baixa importante no seu elenco. O zagueiro Souza, que já foi até titular em alguns jogos nessa temporada, tem uma proposta de um clube da Bélgica e o Botafogo deve aceitar essa quantia. A gente vai conversar sobre tudo isso aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo. Já há alguns meses, desde o início da temporada, o Botafogo vem recebendo fortes sondagens de alguns clubes da Europa por jogadores criados na base alvinegra, que hoje fazem parte do elenco profissional. Um desses contatos foi feito pelo Cercle Brugge, da Bélgica, com interesse no zagueiro Souza. Após algumas tratativas iniciais, o clube belga decidiu fazer uma proposta oficial no valor de 2 milhões e meio de euros, que na cotação atual dá algo em torno dos 16 milhões de reais. Apesar desse valor oferecido ser bem abaixo da multa do jogador, que é de cerca de 35 milhões de reais para clubes de fora, segundo o meu parceiro Wellington Arruda, que é repórter e tem um canal aqui também no YouTube, o Botafogo hoje se posiciona com uma forte tendência a aceitar esse valor. Vivendo uma grave crise financeira, agravada pela queda brutal de receitas com rebaixamento para a CNB, o Botafogo hoje necessita de medidas urgentes que possam render algum dinheiro que seja para o curto prazo, para garantir algumas verbas de salário, alguns custos imediatos. Então, por conta disso, o Botafogo deve aceitar essa proposta pelo Souza. Segundo o Anderson, do canal Gigante Glorioso, o vazamento dessa proposta pode acabar dando um gelo nesse negócio porque o Botafogo queria utilizar esse dinheiro de imediato. E a gente sabe que quando sai na mídia, esse dinheiro não para nem nas contas do Botafogo porque ele acaba sendo penhorado. Pode ser que isso dê uma volta no negócio, mas a gente só vai ficar sabendo disso nos próximos dias e você já sabe. Tudo que a gente souber aqui no Resilvo Negra, a gente passa para vocês. E para você não perder, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com os Botafoguenses que você conhece, passa lá no nosso site que tem mais informações, também na nossa loja do Resilvo Negra e as nossas redes sociais, os links ficam aqui na descrição. E é isso, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!